Uau, família! Vamos... Opa, mudei, peraí. Vamos falar de destravar sua mensagem. This is me! Eu amo essa música. E ela tem tudo a ver com o nosso evento. Como assim, Gi, essa música This is me tem tudo a ver com o nosso evento? Ela diz o seguinte. Quando as palavras ao seu redor quiserem te cortar, você precisa descobrir a verdade dentro de você. Você precisa tomar sua força, sua coragem e dizer Eu sou corajosa. Eu vou fazer acontecer. Essa sou eu. Cuidado! Eu tô chegando. Eu não tenho medo de ser visto. E eu não peço desculpas. Essa sou eu. Seja bem-vindo à live do A Esquenta, do Aquece, Destrave Sua Mensagem. Eu tô aqui enlouquecida com tudo que tá acontecendo, com as mensagens que eu tenho recebido. E o objetivo dessa nossa live é você entender como é que vai funcionar o nosso treinamento. E família, só pra você já ter uma ideia, sim, vai ser na loucura, tá? Vai ser muito emocionante. A gente vai ter muito conteúdo. Não é conteúdo... Conteúdo pouco é bobagem. Vai ter muita música. Vai ter muita vivência. Eu acabei um treinamento agora. Nesse minuto. Até atraser um pouquinho por causa disso. Um treinamento que eu tô ministrando numa multinacional que eu amo de paixão. que é do grupo Novartis, que é a Sandoz. E esse é um treinamento pra capacitar pessoas lá dentro, os colaboradores, a darem treinamentos. Treinamentos que sejam UAU. E eu terminei agora com o nível de energia lá em cima. Pensei, meu Deus do céu, deixa eu me preparar logo aqui pro nosso encontro UAU de hoje. Pra nossa live do Esquenta. Eu vou tirar algumas dúvidas. Se você tiver perguntas, mande aí. Que eu vou responder pra você. Tô de olho aqui no chat. Aqui do lado eu abri também pra eu ficar de olho no chat. Mas é o seguinte. O que é esse treinamento? Mais de 20 anos de carreira, eu percebo que não só eu tinha o medo de levar minha mensagem pro mundo, de compartilhar com as pessoas o meu conhecimento. E eu tinha uma sede dentro de mim. Mas eu me sentia travada, eu não conseguia. Tinha algo que eu nem sabia o que era que me sabotava. E eu vou chamar isso de trave, trava da auto-sabotagem. Pode ser algo que você diz. Pode ser algo que você se questiona. Exemplo. Porque pra mim tudo parece mais difícil. Enfim, eu vou falar de forma muito profunda sobre isso dentro do nosso treinamento. Agora é o seguinte. Peraí. Ok. O Júnior vem me dar um recadinho. Ô, Júnior. Vem aqui dizer oi, família Uau. Vem, vem. Só sua voz. Sua voz que acalenta o mundo. Oi, família Uau. Ah, Júnior Souza dizendo oi. Tá tímido, gente. Põe aí, Júnior Souza o tímido. Hoje ele tá todo tímido. Mas vamos lá. Como que vai funcionar? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que é um treinamento. Tá bom? É um treinamento mesmo. Vai passar de 8, 10 horas. Só pra te explicar. Gi, mas como assim vai passar? Você não fez? Não montou tudo ainda? Não. Por que que eu ainda não montei tudo? Quando você se inscreve pro treinamento de Strava e sua mensagem, eu mando uma pesquisa. E eu sempre gosto de personalizar os meus treinamentos. Sempre. Então, conforme eu vou recebendo as respostas das pesquisas, eu vou colocar isso aqui porque tem gente sofrendo com isso. Então, é um treinamento. É um treinamento que é pago. Ah! Mouve fala que era de graça. É de graça para quem assistir ao vivo. Tá bom? É um treinamento pago. Afinal de contas, eu tenho boletos para pagar. Todos os meses eu tenho recebidos. Mas ele é de graça. Para quem assistir ao vivo. Qual vai ser o horário? 3 horas da tarde, horário de Brasília. Ah, mas daí tu tá querendo, né? Porque 3 horas eu não consigo. Eu recebi várias mensagens desse jeito. Então, o que eu decidi junto com a equipe da UAU Desenvolvimento Humano? O treinamento, cada módulo, ele vai ficar disponível por 24 horas. Um pouco menos, para falar a verdade, tá? Porque assim, ó. O encontro, cada encontro, cada módulo, começa 3 horas da tarde. Você precisa pôr na sua agenda. 3 horas da tarde. Dia 22, 3 horas da tarde. Dia 23, 3 horas da tarde. Dia 24, 3 horas da tarde. Dia 25, 3 horas da tarde. E eu não sei não, mas acho que vai rolar um no dia 26 também. Mas eu aviso lá no meio do treinamento. Tá bom? Fato é, 3 horas da tarde eu vou começar. E é assim, ó. Conteúdo. Você já prepara um caderno, porque sim, você vai ter muitos insights. É importante você anotar. Quando você anota, seu cérebro retém mais a informação. Separa um caderno só para isso. Só para isso. Tá bom? Então, caderno, canetas. Eu adoro canetas coloridas. Eu uso várias. Então, deixa as canetas ali do lado. Eu de você já organizaria para você estar assistindo na TV. Bem grandão. E ali com o seu celular. Ou com o seu notebook para você comentar pelo chat. Para facilitar a sua vida. Por que pela TV? Para minimizar distrações. Para potencializar o seu aprendizado. 3 horas vamos começar. Qual é o horário previsto para o encerramento? 5 horas. 17 horas. Tá certo? Horário de Brasília. Eu vou reforçar várias vezes o horário de Brasília. Porque eu sei, gente. Tem uma galera que me assiste fora. Principalmente Portugal, África, Japão. E aí, muita gente da Austrália também. Da França, da Inglaterra, Estados Unidos. Enfim, é o seguinte. Eu sei que tem um fuso horário. Por exemplo. A gente tem muito, muita, muita gente mesmo do Japão. 3 horas da madruga complica um pouco a vida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar disponível por 24 horas, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque no outro dia. Vamos imaginar dia 22, ao vivo, 3 horas da tarde. Começamos o módulo 1. Certo? No dia 23, a gente vai começar o módulo 2, 3 horas da tarde. O que vai acontecer às 14h30? A aula 1 sai do ar. Então, teoricamente, você tem 24 horas. Não dá 24 horas porque vai ser no horário que a aula começa. E não na hora que a aula termina. Deu pra entender, né, gente? Deu pra entender? Coloca aí. E se tiver pergunta, manda que eu vou responder. Então, amados da minha vida que moram Brasil afora, estou fazendo isso por vocês. Tá bom? E principalmente também, eu sei que tem gente que trabalha 3 horas da tarde e não vai conseguir estar lá anotando tudo. Agora, quem assiste ao vivo tem vantagens. Quais vantagens? Vão ter várias... Eu tô montando aqui. Eu e minhas artes vão ter várias atividades especiais, premiações, pra quem tiver ao vivo. Então, se você conseguir se organizar, assista ao vivo. Recado da Gi, pra você. Combinado? Agora, o outro ponto que é muito importante. Eu falei pra você separar seu caderno. Eu falei pra você separar canetas, pra você anotar. Separe água. Tá bom? Por quê? O seu organismo é composto 75% de água. Ah, já ouvi falar isso. É verdade? É verdade. Agora, talvez você não saiba que 75% da água que você ingere é água, viu, gente? Não é água ardente. Não é cafezinho. Não é suco. É água. Água. 75% da água que você ingere vai pro seu sistema nervoso central. Concentração. Facilidade de elaboração das suas ideias. Melhor aprendizado. Tudo isso tá ligado à sua hidratação. Então, caderno, canetas e... Água. Importante. Combinado? Agora, me perguntar por que eu tô fazendo tudo isso. 2020, exatamente um ano atrás, o chão se abriu pra gente. Nós nunca vivenciamos algo do jeito que a gente tá vivenciando. Pensávamos que ia ser uma quarentena de 15 dias. Minha filha ainda falou assim, mãe, se é quarentena, por que que é 15 dias e por que que é 15 dias e é quarentena? Eu não entendi. Expliquei pra ela. Mas a gente não achava que ia ser uma quarentena de um ano. E aí, se você ainda tá travado, se você ainda não está na rede digital, nas redes, Instagram, YouTube, não importa onde, levando a sua mensagem. Se você ainda tá travado numa reunião corporativa online, se você não se sente natural pra ligar a câmera e falar, se você não consegue dar um treinamento pra sua equipe UAU online, tem algo te travando. Você tá sofrendo da trava da autossabotagem. E esse treinamento é pra isso. É pra você destravar e levar a sua mensagem. Eu não aguento mais ver pessoas do bem. Olha, chega a me arrepia. Eu não aguento mais ver pessoas que realmente, realmente têm um conteúdo pra transformar a vida do outro. E família UAU, as pessoas estão sofrendo. E não tem idade. É criança sofrendo, é adolescente sofrendo, casais sofrendo, idosos sofrendo. Por quê? Porque a gente nunca imaginou que ia vivenciar tudo isso. E não dá pra gente ficar na rede social perdendo tempo. Tempo é vida. Tempo é vida e eu quero te ajudar a destravar, a vencer esse mal, essa trava e se comunicar de forma impactante. Levando a sua mensagem, compartilhando a sua história e eu não aguento mais ver charlatão. Eu fico emputecida, é palavrão? Minha sineta não tá aqui perto. Tudo bem, eu fico, como diz meu filho, pistola da cara. Eu tenho dois filhos. Você tem filhos? Comenta aqui pra eu saber. Os nossos filhos estão sofrendo. Pessoas do bem como você precisam estar na internet, divulgando a sua mensagem. E aí, quanto mais você faz isso, mais você ajuda as pessoas. E mais você se ajuda. Porque isso volta pra você. Você se destaca, você cresce, você prospera. Gi, eu tenho um negócio físico, eu tenho uma ótica, eu tenho uma loja de doce. Eu posso levar minha mensagem nas redes digitais, nas redes sociais, pra fazer o meu negócio crescer? Deve. Deve. Você pode... Gi, eu sou pedagoga, eu sou advogada, eu sou fisioterapeuta, eu sou psicólogo. Deve. E esse evento é pra isso. Chega. Chegou o dia do chega. Chega. Então, se você quer isso, esse treinamento, ele foi feito pra você. E aí, você precisa se cadastrar. Se você ainda não se cadastrou, tá bom? Se você ainda não se cadastrou, eu vou fazer um story com a Rasha aqui. Vou deixar essa live no replay. Vou pôr o link no replay também aqui na descrição, no IGTV. O link tá na bio. Manda uma mensagem pra mim. Eu te ajudo. É assim, você precisa se cadastrar. Outra coisa. É um treinamento. Todo treinamento que eu dou tem material. Tem slide. Tem material pra você fazer todos os seus estudos. Tem a pochila. Esse vai ter? Vai ter. Custa dinheiro? Custa dinheiro. Esse treinamento é pago? É, mas lembra, você que vai assistir de graça e dentro dessas 24 horas, você não vai pagar. Tá bom? Isso quer dizer que você também vai ter acesso ao material. Você vai dar o material também? Óbvio que eu vou dar o material. Tá bom? Eu vou dar o material pra você. Esse material, ele vai ter uma senha pra abrir. Eu sou boa, mas nem tanto. Tá bom? Ele tem uma senha. O que que faz? No meio da live, no finalzinho do nosso, de cada encontro, eu vou revelar a senha. Então, você vai assistir a aula, anotar a senha. Eu vou mandar o link pra você ter o material. A pochila e os slides. No WhatsApp e no grupo do Telegram. Quando você se cadastra, você tem a chance de ir pro WhatsApp e pro Telegram. Eu vou mandar lá. Eu não vou mandar por e-mail. Eu vou mandar por lá. Ou você tem que estar no grupo no WhatsApp ou no Telegram. Ah, eu vou entrar nos dois que é pra garantir. Eu concordo com você. Eu sou dessas também. Porque eu não gosto de perder nada. Então, você vai ganhar também o treinamento, a pochila e o slide. Por que que você vai ganhar o slide? Porque eu quero que você pegue esse conteúdo e você multiplique. Eu acredito na multiplicação. Eu acredito nisso. E por isso que eu quero te ajudar a destravar. Dúvidas, perguntas, eu tô olhando aqui, viu, time? Eu tô olhando aqui no Telegram. Se vocês tiverem alguma informação a mais pra eu passar, manda aí. Eu vou responder umas perguntas que eu recebi. Pera aí. Ai, meu Jesus. Como que eu faço pra colocar pela TV? A sua TV tem que ser uma Smart TV. E aí você pode abrir o YouTube, canal Gislene Esquerdo, por lá. Tá bom? Ou você pode conectar o seu notebook pela TV. E ela funciona como se fosse um PowerPoint. E aí a imagem do notebook espelha na TV. Você também pode fazer desse jeito. Tá certo? Se tiverem algumas dúvidas sobre isso, pode mandar também. Que a minha equipe me ajuda aí. Deixa eu ver a próxima pergunta. Ah, tchá, tchá, tchá. Pera aí, gente. Tem pergunta que não tem a ver. Não vou responder, tá bom? É... Gi, gostaria de fazer o curso Minha Melhor Versão. Como faço? Amada, confia em mim. Faz o Destrave Sua Mensagem. Lá você vai ficar sabendo sobre o Minha Melhor Versão. Tá bom? Próxima pergunta. É... Como fazer uma roda de conversa sobre motivação para jovens? Você precisa se conectar com esse público. Você pode, de repente, falar super bem pra um público adulto. Mas pra jovem, não. Você tem que saber falar a linguagem deles. No Destrave Sua Mensagem, eu vou falar sobre isso também. Põe na agenda 22 a 25 de março. Tá chegando o dia. É ao vivo. De graça pro ao vivo só. Tá bom? É... Deixa eu ver. Muito top. Estou muito ansiosa pra começar. Meu Deus do céu, você não imagina eu. Tô na loucura. Sabe quando você sonha com o treinamento que você tá dando? De tão animada? Gi, não consigo gravar stories e fazer... Consigo gravar stories e fazer reels de boa. Mas a live não sai de jeito nenhum. Não sei por quê. Bom, você tá sofrendo da trava da auto-sabotagem para lives. Um ponto importante dessa pergunta aí me fez lembrar. O treinamento é vivencial. Não é só teórico, tá? Ele é vivencial. Isso quer dizer que módulo 1 vai ter atividade, módulo 2 atividade, módulo 3 atividade, módulo 4 pra... Com tudo vai ser pra abalar as estruturas. O módulo 4... Ó, você... Puh, no dia 20, 22, não consigo assistir. Módulo 4 você não pode perder de jeito nenhum. Módulo 4 vai ser pra arrebatar com tudo, hein? E lá a gente vai falar sobre live. Cada módulo vai ter um tema, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É... Tadadã... Respondi, respondi... Gi, perdi muito tempo em não trabalhar a minha comunicação. Como recuperar o tempo perdido? Começa participando do treinamento que eu vou dar. Mas saiba de uma coisa. Tempo a gente não recupera. Tempo é vida. Você perdeu tempo, você perdeu vida. A minha pergunta é se você vai continuar perdendo daqui pra frente. Eu tô te convidando a vencer essa trava e fazer o que você tem que fazer com a sua comunicação. Perdeu tempo? Que bom que você percebeu. Perdeu vida. Daqui pra frente eu quero te ajudar a não mais, tá bom? Quanto é o pago? Vidal Gonçalves perguntou. 2 mil. O pago é 2 mil. Você tá ganhando 2 mil. Gi dá 2 mil, paga la era. Pode falar isso. Gi só pode ser visualizado na TV? Não, amada. Celular. Celular você já participa do treinamento, tá bom? Celular, seu notebook, seu tablet. Eu falo pra projetar na TV, que daí você vai ter lá de grandono, slide grandão. Vai enxergar tudo bem bonitão. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Peço que já respondi tudo, né, gente? Faltou algum aqui? Volta a dizer, viu, Jandia? Jandira perguntou aqui. Qual valor vai ser o curso? O curso vai ser de graça, amada. De graça. Versão ao vivo. 3 horas da tarde, de graça. E por conta do que eu já falei, que tem toda a questão de pessoas que moram fora do Brasil, pessoas que vão estar trabalhando nesse horário, a gente vai deixar disponível 24 horas, de graça. Mas, e depois? Perdi. Perdeu, perdeu. Você tem que se programar. É treinamento, tá bom? Não é brincadeira. É treinamento. Tá? Vai ser no Instagram? Giovana perguntou. Giovana, não. Vai ser no YouTube. Mas você tem que se inscrever pra participar. Pra você receber o link. Tá? O link de cada aula. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Como motivar uma equipe que tá cansada por causa do gestor? Ótima pergunta, Grazi. Não é o tema da live de hoje, mas pode mandar pra mim no direct que eu respondo pra você. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, eu acredito que eu respondi todas as perguntas. Tá bom? Que dia vai ser 22 a 25 de março? 22, módulo 1. 23 de março. Módulo 2. 24, módulo 3. 25. A gente ficou meio confuso, né? Porque os números não bateu. Mas o que você tem que ter na sua cabeça é 22, 23, 24 e 25. Tá bom? Treinamento. Vai passar de 8 horas de treinamento. Viu, gente? Põe na agenda. Das 3 às... Das 15 horas, horário de Brasília, às 17. Sou travada pra mandar áudio no WhatsApp. Pra meus amigos, eu tenho jeito? Tem, amada? Ó, eu tenho muitas pessoas que não mandavam áudio, que não atendiam telefone de tão travadas que eram. Porque sofriam da trave, da auto-sabotagem. E vai te ajudar. Tá bom? Beijo, família UAU. Vejo vocês daqui a alguns dias. Ah, que louca hora. No nosso treinamento. Destrave sua mensagem pra você se empoderar. Tomar posse de quem você é de verdade. E viver, sabe o quê? Sua versão verdadeira. Não sua versão travada. Tá bom? A gente se vê daqui a alguns dias, ó. Você é glorioso.